Mas, além da maternidade, não sei se você tem ideia, você me chamou aqui para fazer aquela homenagem para mim, chamou a Xuxa, chamou tantas pessoas que aqui estiveram, mas chegou a sua vez. Chegou a sua vez agora de assistir o que o seu trabalho, talvez você não consiga dimensionar, o que o seu trabalho já na televisão, você falou assim, eu tenho uma história muito curta como apresentadora, mas você, também na televisão, já transformou muitas vidas e, da mesma forma que você fez comigo, eu vou fazer com você agora, eu quero que você olhe então aqui no telão, que tem alguém que quer falar de você. Roda aí. Eu sou a Josi, nasci na Bahia, hoje eu moro aqui no Heliópolis, São Paulo. O meu começo de acarajé, eu vim da Bahia para cá para vender acarajé, que é o meu sonho, e foi tudo difícil na minha vida. Mas, hoje eu posso dizer que eu sou realizada, porque antes eu trabalhava na rua, de bar de chuva, vinha uns rapa, hoje eu já tenho o meu começo e a tendência agora é só crescer mais. A Sabrina ficou sabendo da minha história, aí ela veio me visitar. Você é muito bonita! A minha vida mudou completamente, tudo para melhor na minha vida. Eu só tendo a agradecer primeiramente a Deus e a oportunidade que ela me deu de conhecer ela e ela me deu essa força aí, que eu só tendo a agradecer. Na época que a Sabrina veio me visitar, em 2014, eu estava endividada. O espaço para trabalhar era pequeno e eu vendia em termos de 30 acarajés por dia. Olha o acarajé da Josi aqui, gente! Com a ajuda da Sabrina, eu aumentei minhas vendas da acarajé, 80 acarajés por dia. Graças a Deus, comecei a ter lucro no meu trabalho. Agora eu vou para um lugar maior, mais bonito e agora eu vou aumentar mais minhas vendas. Eu quero agradecer à Sabrina, à Recó TV, de ter me ajudado a mudar a minha vida. E todo mundo está convidado a comer uma acarajé da Josi. E estou muito feliz hoje. Você faz parte da minha vida, da minha história. Te amo, de coração. Ai, gente! Ai, Josi! Beijo para você, minha linda! Eu nunca vou esquecer o sabor do seu acarajé feito com tanto amor. E o que você falou, aquela hora, é a pura verdade. A gente tem muita sorte de ter nosso trabalho, de poder transformar a vida das pessoas. Eu amo estar aqui com você, eu amo estar aqui com todos vocês, aqui na Record. E poder também transformar a vida das pessoas que assistem a gente em casa. Vamos ver o momento, então, que Sabrina Sato sorteou o seu amigo secreto. Vamos ver aqui no telão. Que chique que está isso aqui, olha! Será que é uma joia também? Eu sempre quis tirar essa pessoa! Primeira vez! O meu amigo secreto, fosse uma flor, seria uma orquídea. É, gente, eu adoro orquídea, né? Quem não gosta de orquídea? É linda, é plena a orquídea, entendeu? Chama atenção, todo mundo gosta. Seria uma orquídea. E aí, alguém já sabe que eu tirei? Gente, eu dei uma dica muito boa. Uma orquídea. Sei que eu dou mais uma dica? Eu acho que é o seguinte. É o Geraldo. Essa pessoa, eu acho ela muito interessante. Eu admiro demais o trabalho dela. Eu nunca falo isso, mas eu admiro muito. Eu queria até ser amiga, assim, mais próxima, tá? E eu acho que essa pessoa... Camila. Camila. Sabe o que ela tem, Xuxa? Ela tem star quality. Ela nasceu pra brilhar, sabe? Estrela. Camila. Nossa, que chique. É você, Camila? Camila. É a nossa estrela, Camila Rodrigues! Arrasou e topíssima. Você é top e topíssima. E eu fiquei muito feliz em tirar você, Camila. Nossa, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu e Sabrina nos conhecemos há muitos anos, atrás. Muitos anos. Você lembra uma vez que a gente pegou o voo juntas? E veio conversando no voo? Sim. Há muitos anos. A gente tem esse tempo dos rios, São Paulo, mas toda vez é muito maravilhoso estar com você também. É verdade. Ai, meu Deus. Eu comprei com muito carinho esse presente pra você. Depois ele é o cartão polido. Coração tá até batendo aqui. É um prédio que eu comprei com muito carinho. Fica feliz que pela caixa não é xícara. Fica feliz que pela caixa não é xícara. É uma tradição aqui. Acho que assim, família é tradição. Entendeu, Rodrigo Faro? É um prato. Família é tradição. Segundo o Faro, é um prato. Eu vou. É um prato. Vou abrir. Calma. Vou abrir. Olha aqui, olha aqui. Aqui, ó, Rodrigo. Um jogo de xícaras. Olha, Sabrina, eu sempre quis. Xícaras. Mas é muito bonita essa xícara. É, vou. Obrigada. Eu vou abrir. Camila, Rodrigo, se você não gostar, dá pra mim. Pode me dar um presente. O que foi, Rodrigo? É verdade ou você tá zoando? O presente vai entrar, não é possível. Calma aí. Não, não é possível. Vou abrir. Aqui, gente, ó. De café. Ainda bem que eu tomo café. Xícaras lindas. Xícara lindas. Ai, muito bonita. É pra... Gente, é uma... O que foi, Rodrigo? Eu ia tacar na sua cabeça. Chô. Eu gostei muito do meu presente. Eu não gostei, não. Ó, é brincadeira, tá bom? Eu trouxe um presente aqui que eu mandei fazer pra você. Já que você é uma estrela, você merece presente de estrela. Ai, maravilhosa você, ó. Ficou com medo da xícara, né, Rodrigo? Rodrigo, ele sofreu por mim. É aquele momento, é aquele momento, é porque nos amigos que é de família, sempre tem aquela tia que dá meia, dá cueca, dá calcinha, né? E você nunca sabe o que você faz. Causa aquele constrangimento. É a tia Sabrina. A tia Sabrina que faz isso. E o bom é que a Camila é atriz. A Sabrina arrasou, amor. Não, o bom é que a Camila é atriz, quando ela abriu a xícara, ela falou, ai, que legal, adoro. Tipo, assim, super, assim, odiando, mas tá fazendo a fina. Claro, gente, a gente tem que mentir aqui. Falar a verdade. Ai, maravilhosa. Olha que linda. Olha que linda. Eu mandei fazer com a letra do seu nome. Maravilhoso. Ai, linda. Amei as minhas xícaras. Obrigada.